Hoje a dia de falar da nova classe C aqui no garagem Daily Driver, a W206 chega com estilo agressivo, então muito estilo, mais tecnologia embarcada, aliás bastante tecnologia embarcada e um bom gosto aí no acabamento, são duas versões nesse momento, C200 AMG Line e C300 AMG Line, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, aliás sobre a C300 AMG Line, foi o carro que eu passei alguns dias, depois nós vamos pegar a C200 que traz um motor de 1,5 litro, a C300 traz já um motor de 2 litros, ela é mais potente, enfim, vou mostrar para vocês todos os detalhes a partir de agora, também com impressões ao volante na estrada, um dos nossos lugares preferidos. E aí 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 Saudações pessoal, mais um garagem Daily Driver no ar e hoje falaremos de uma novidade do mercado, a nova classe C, a nova classe C, essa matéria está sendo gravada no final de fevereiro, provavelmente vocês vão vê-la, estão vendo um pouco depois, de qualquer forma, a gente está gravando, ela começou a ser vendida no finalzinho de fevereiro, é vendida no mercado nacional, então já está aí nas concessionárias agora há algum tempo. A classe C, antigamente era a versão de entrada para o mundo Mercedes-Benz, a gente sabe que a A200 acabou substituindo a classe C nesse sentido, em questão de valores, em questão de valores inicialmente, o estilo na verdade está um estilo bastante moderno e a classe C agora chegou realmente com acerto visual que já tinha na geração anterior, mas agora, sem dúvida aqui, eu acho que eles chegaram em um ponto onde eles são parecidos com a E, com a S e tudo ficou aí dentro da mesma ideia. Originalmente, a classe C chegou ao mercado no começo dos anos 90, se a gente for analisar bem, o Baby Benz é o W201, surgiu lá em 84, é um carro que vocês sabem, eu gosto bastante, mas foi só chamado de classe C no começo dos anos 90, 92, quando veio a W202, essa aqui é a W206, curiosamente, eu fui ao lançamento da W204, foi um dos primeiros lançamentos que eu fui na minha carreira de jornalista automotivo, então é legal você ver a evolução dos modelos. Como eu estava falando, então, a classe C já foi o modelo de entrada, mas agora ela está numa fase extremamente tecnológica, ou a fase mais tecnológica de evolução, ela está, a gente pode dizer até que ela está um degrau a mais do que ela já foi, e no mundo Mercedes-Benz também, está tudo muito premium atualmente na classe C. Duas versões disponíveis, C200 AMG Line e essa aqui que é a C300 AMG Line, C200 1.5 e C300 2 litros, é um híbrido leve, eu vou comentar daqui a pouco dirigindo na estrada para falar sobre isso. A primeira coisa que chama atenção no design desse carro, aliás, a primeira coisa que chama atenção é o design desse carro, antes de falar de tecnologia, tecnologia, nós temos aqui um design bastante agressivo, uma coisa que eu gostei muito, primeiramente o conjunto óptico, vocês vão ver que ele está um pouquinho sujo, ontem eu fui para São José dos Campos, os empréstimos da Mercedes-Benz são um pouco curtos, e nós pegamos uma chuva de granizo na volta, terrível, na Ayrton Senna, de qualquer forma, próximos aí da devolução, mas gravando sempre, conteúdo. Então, o desenho aqui, nós temos uma linha de cintura contínua, que o carro tem uma elegância muito grande, mas a Mercedes-Benz, que já foi conservadora, a gente pode dizer que eles estão num desenho mais agressivo, aliás, como a sua rival BMW, a gente viu recentemente, na matéria a bordo do 530e, que essa sempre foi uma característica, a BMW, a agressividade das linhas, e a Mercedes agora não fica atrás nesse quesito também. Eu falei tecnologia, é um dos destaques desse carro, sem dúvida, que é o aspecto tecnológico, nós temos sensores, câmeras, câmera 360, e o desenho primoroso, eu gostei muito desse desenho. Começando com o destaque aqui, nesses faróis, uma tecnologia bem legal de iluminação, iluminação inteligente também, e eles são faróis que trazem um estilo bonito, como eu falei, o design deles é legal, o Mercedes-Benz escrito ali no meio. Falando do C300 AMG Line, seguindo na estética, rodas de 19 polegadas, essas rodas à distância parecem que são rodas de 5 raios, raios, mas quando você nota aqui, nós temos essa parte circular aqui no meio, que eu acho que deu um toque bastante especial. Ela é um pouco baixa, tem que tomar cuidado de entrada de garagem, passar em lombada, por exemplo, também por conta disso aqui, que é o kit AMG, o AMG Body Kit, nós temos aqui essa saia lateral, então tem que tomar cuidado quando você vai entrar em algum lugar por conta disso. Frente agressiva, traseira também agressiva, o design dele está muito atraente com essas duas saídas de escape, a gente sabe que os motores grandes estão com os dias contados, mas são mais de 260 cavalos. capacidade do porta-malas, uma boa capacidade, realmente dá para viajar tranquilamente e colocar a bagagem aí. Senti falta de abertura eletrônica no porta-malas, eu acho que nessa faixa de preço também seria algo importante. e entrando aqui, detalhe aqui do espaço traseiro, indicado principalmente, leva 5 pessoas, mas 4 pessoas viajam muito bem, e nós temos aqui um ar-condicionado de 4 zonas, saída da ventilação e cada um dos passageiros escolhe a sua temperatura. isso parece que, ah não, mas você vai usar 4 zonas num lugar, no mesmo carro, mas cara, tem diferenças, isso é bem interessante. O tráfico de helicópteros está um pouco acima do normal hoje, mas vamos em frente. e aqui, detalhe do teto solar, eu gosto de teto solar, sou um grande fã, já falei em outras matérias. bancos elétricos com memória, outra coisa excelente, e ali ó, outra coisa AMG ó, tapetes AMG. Dei a partida, eu falei aqui sobre o memória de banco, né, 3 opções de memória, o Cosworth, para vocês terem uma ideia, o 190, ele já tem duas memórias de banco, isso é uma década de 80, né, muito bacana. Aqui nós temos duas coisas interessantes, bom, primeiro, vamos começar a iniciar o sistema MBUX, esse sistema já evoluiu muito, da geração anterior para cá, vale ressaltar, e esse é um dos grandes destaques, essa é uma das visões mais legais desse carro, que é a das duas telas, quase 13 polegadas aqui, quase 11 polegadas aqui, e são telas que trazem todas essas informações para o motorista, a gente já viu isso também nos SUVs, né, o GLC e tal, muito interessante. Então aqui a gente tem, por exemplo, entretenimento, attention assist, os sistemas de segurança são destaque desse carro também, aqui o consumo, indicação eco, aqui a nossa média de consumo de viagem, né, e depois de sair, odômetro parcial e total, e aqui olha só que legal, nós temos velocímetro até 260, o EQ Charge, que é justamente esse sistema híbrido leve, que ele vai carregando e ajuda nas acelerações e retomadas, e o volante multifuncional, esse volante é muito bonito, ele tem a, ele é furado aqui, né, vazado, melhor dizendo, e é um volante charmoso, eu gostei bastante desse volante. Acabamento do painel também traz um toque de refinamento, por isso que eu falei, né, as próprias saídas, os difusores de ar também tem um desenho atraente dentro dessa ideia. Aqui na tela central, a gente pode fazer pelo volante, né, fazer a escolha pelo volante, ou então você pode ir direto por aqui, né, por exemplo, modos dinâmicos, eco, comfort, sport, sport plus, e o individual que você escolhe as suas configurações, então tá aqui. Aqui de modo geral do carro, ele te mostra todos esses sistemas, red-up display, o parktronic, o assistente ativo de direção, tudo isso é mostrado para o motorista e ele pode escolher as opções e configurar, tem que ser manualmente, da melhor forma possível. Aqui todas as definições, funções gerais, nós temos aqui também o volume e aqui, ó, o menu climatização, por exemplo, eu boto aqui, né. Aqui nós temos a tela inicial e daí você vai passando aqui, ó, mídias, os aplicativos, nós temos esse modo comfort, é, de respeito ao posicionamento de banco, ó, motorista, acompanhante, tá vendo, você faz, é, essa massagem, né, dos bancos, então, muito relaxante também. Luz ambiente, tem essas opções e cores, também bem completo nesse sentido, né, e, por fim, aqui, definições, informações, integração com o smartphone, ó, informações, ó, ele te mostra todo esse ciclo de consumo e te mostra também, ó, consumo, veículo, ó, pedal acelerador, uso do freio, você pode, fica uma tela, na verdade, para a pessoa que está do lado assistir, uso de torque, uso de potência, a pressão da turbina sobre a alimentação, proteção, olha só que interessante aqui também, nós temos temperatura, a do motor, temperatura de óleo, então, são coisas que, que fazem, é, do carro, ele bastante especial, e tudo eletronicamente controlado, né, mas é legal para quem gosta de, de informações, de saber as coisas e tudo, é algo fascinante, é fascinante, eu, eu acho esse tipo de coisa muito legal mesmo. Nós temos um porta-objetos aqui, e aqui, nós temos mais um porta-objetos, é, conexão Apple CarPlay ou Android Auto sem fio, porta-copos, e aqui nós temos as entradas também USB-C. Muito bem, ó, acabamento do painel, é muito bacana, sistema de áudio premium. Uma coisa legal do teto, é que você abre ele, só com o toque do dedo, interessante. E agora a gente vai andar, vamos para a estrada, para falar, é, um pouco sobre essa tecnologia do semi-híbrido, e as impressões do volante, de maneira geral. Muito bem, pessoal, começando as nossas impressões, aqui, a bordo do, da nova classe C, né, Mercedes-Benz C300. Agora são duas versões, nesse momento de mercado, C200 AMG Line e o C300 AMG. Nova geração, novidades que vão muito além da estética, vocês viram que o visual realmente está fantástico. ela tem, falando dinamicamente, é, esse motor, quatro cilindros turbo, motor de dois litros, é um motor que também traz, essa, ele é chamado de híbrido leve, né, ele tem o, esse pequeno motor elétrico, ele não chega a ser um híbrido, propriamente dito, principalmente a gente chama de híbrido leve, mas, ah, ele traz esse motor elétrico que ajuda, a gente vê aqui no painel, né, ele ajuda durante a partida, durante acelerações, durante retomadas, então, ele ajuda o carro e proporciona 20 cavalos a mais e também, é, um pouquinho mais de torque. Tanto que você acelera o carro, você sente uma aceleração, você sente uma puxada forte, né, ou seja, são os dois motores trabalhando, então, é uma, uma ideia diferente do híbrido convencional, o híbrido plug-in, mais um híbrido leve, que ele te ajuda em alguns momentos. Interessante a ideia, sem dúvida, a Mercedes começou com isso uma geração atrás, em outras categorias de carros, em outras classes, e agora chegou na classe C. Aliás, falar de classe C, é bem bacana, porque a classe C, ela tem uma história muito interessante, eu já comentei aí sobre o W201, né, o Baby Benz, e esse desenvolvimento que veio vindo, né, a Mercedes, ela conseguiu criar um padrão e que atende, sempre atendeu muito o gosto dos seus clientes, e eu acho fantástico isso. Aliás, eu comentei na matéria recente com o BMW 530e, que eu acho que a rivalidade mais legal dos alemães é BMW e Mercedes, né, porque tem carros para todas as categorias, historicamente eles estão competindo, eu acho realmente sensacional. falamos de novidades mecânicas e também tem novidades de suspensão, ela traz aí uma suspensão completamente nova em relação à geração anterior, fisicamente falando, em termos de quadro, de materiais, ou seja, um carro que tem um acerto dinâmico ainda melhor, tem uma rigidez torcional ainda melhor para curvas fechadas, e a gente costuma sempre falar, né, que a BMW sempre teve esse perfil de carro esportivo, e a Mercedes agora, atualmente, você anda num exemplar da classe C, você percebe que também encontramos, claro que esse é um C300, né, ele é bem completo dentro da ideia, mas falando de modo geral, né, não é a classe C dos anos 80 que você tinha carros muito confortáveis, muito cômodos, mas sem a ideia, era uma dinâmica de aceleração, de desempenho confortável, né, eu sempre falo isso da Mercedes, que é uma coisa que quem gosta de Mercedes, é bem atraente, vale ressaltar, o C300 ele já tem realmente uma pegada mais esportiva, isso também é proporcionado pelo câmbio, eu ia mostrar aqui, né, mas esse câmbio na coluna, 9G Tronic, o que é bem interessante, a gente tá rodando aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o Head-Up Display, geralmente ele não aparece no vídeo, acho que é alguma frequência que a câmera não pega, mas o Head-Up Display é uma coisa que eu gosto muito, acho muito prática, e ele te mostra exatamente rotações, ele tá programado ali ó, a gente tá 1500 giros, 117, 120 km por hora, ou seja, abaixo de 300 RPM, 400 RPM, abaixo de 2000 giros, olha aí que interessante, opa, o Mercedes também, 608D tá na manhã, o Fusca Barge, então tá dentro da ideia da matéria, mas uma coisa então curiosa, a gente tá agora em 7ª marcha, mas geralmente eu gosto muito de câmbios que mostram pro motorista a marcha que está usando no modo automático, eu gosto sempre de ficar acompanhando, vendo aqui a gente tá em 9ª marcha, 115 por hora, 1500 giros, ou seja, realmente tem muito motor aí pra girar, né, tem um, tá sobrando motor com esses 258 cavalos e mais 20, né, realmente muita força, tanto que a gente olha os números de aceleração desse carro, é, zero a ser na casa dos 6 segundos, a velocidade máxima é limitada em 250, ou seja, antigamente só AMG, que era, né, você tinha números estratosféricos, assim, de desempenho, eu acho muito legal como a gente, a coisa foi evoluindo, né, e vai chegando em outros modelos, aliás, falando em evolução e chegar em outros modelos, uma coisa bem interessante é, diz respeito à segurança, além, né, de todas aquelas questões de segurança que a gente já conhece, os airbags e tal, a gente tem aqui também, algo muito interessante, eu gosto muito desses túneis, a gente tem aqui muito, algo que é muito interessante, que diz respeito à, à segurança, então nós temos aquele pacote com monitoramento de faixa, frenagem autônoma, é, o desvio, né, correção de trajetória, quando você sai da linha, e eu lembro que eu testei, há um tempo atrás, há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, acho, o Classe E, e mostrando, falei, pô, Classe E, eles estão trazendo essa tecnologia e tal, e agora nós temos na Classe C, algo desse tipo, olha só, ele já antecipa as situações, né, já vê uma situação de perigo e te avisa, então a questão tecnológica, o pacote tecnológico de segurança desse carro, realmente, também é espetacular, e a gente encontra na Classe S e em outras classes mais elevadas, então a Classe C, ela deu um salto, em termos de tecnologia, tanto tecnologia, falando aí, do híbrido leve, como também a questão de segurança, né, algo importantíssimo nos dias de hoje, e trazendo os pacotes que são necessários, né, hoje em dia, para você rodar com segurança, e os carros premium, e até carros de outras categorias, como a gente vê aqui no garagem dele, driver, também trazem. Última coisa para falar, além do conforto, da comodidade do carro, a suspensão, as faltas são 19, às vezes, se você pegar um asfalto meio ruim, você sente um pouco, porque o pneu é de perfil bem baixo, mas, de modo geral, ela aguenta bem o tranco, né, digamos assim. Última coisa, o desenvolvimento aqui da central. Olá, Mercedes. Como posso ajudá-lo? Regular ar-condicionado para 16 graus. Ajustei a temperatura em 16 graus. Muito obrigado. É legal, porque, né, são pequenas coisas, pode fazer ligação telefônica, ajustar o ar-condicionado, e esse assistente vai te ajudando aí com pequenas tarefas, né, digamos assim, para você não ter que se distrair, inclusive, dirigindo, né, sem ter que tirar a mão do volante e tal. Apesar que é tudo muito funcional, mas é muito prático também. Eu já vou encerrando, a gente se vê aí na próxima matéria. Fui gravar em São José dos Campos. Essa estrada é bonita, eu gosto muito dela também. A gente se vê, pessoal. Um grande abraço a todos. Até mais. Se lá vem mais um, mais um túnel aqui. Agora acho que dá para ver o Redapt Display, hein? Será? 89 por hora. 1.300 giros. Bacana, o Redapt Display é um negócio que facilita muito também a vida. É isso aí, pessoal. Obrigado. Nos falamos. Um grande abraço a todos. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Legenda Adriana Zanotto